Algo novo está a chegar Rod, minha querida flor de estufa, hoje está espetacular É da maquiagem? Vá lá, conte, tem um novo penteado, não é? Tem qualquer coisa, o que é que fez? Uma plástica No próximo ano Bom dia, Sally Bom dia, Sally Ei! Ah, meu senhor Sally, vai, cala-te, estás a desconcentrá-lo Oh, não! Desculpa! Eles voltam aos cinemas Supé, 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 supé Está dormindo, james, no beliche Pela primeira vez em 3D Não! Está aqui uma miúda, uma humana! Vamos E agora? A coisa é uma máquina assassina! Eles não serão vencidos sem dar luta É que está na altura de entrar em pádico! Uh-oh Disney Pizza Monstros e Companhia 3D Não há espiga Desde que a coisa não se aproxime, não há crise Nos cinemas 2013 Disney.com Barra MonsterSync Barra MonsterSync Barra MonsterSync E aí E aí A CIDADE NO BRASIL